E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, saiu aqui mais um desafio Destrua TVs assustadoras, todas as transmissões não autorizadas devem ser interrompidas Vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui a localização de todas as 5 TVs Bora lá então, era pra essa TV aparecer aqui no lobby como um teaser e tudo mais Mas não apareceu, então vamos procurar a TV e ver se já tá mostrando os símbolos lá Dos ETs, dos aliens nessas TVs que a gente tem que destruir Se as TVs são assustadoras, alguma coisa tá mostrando essa TV, bora lá ver Bom, bora lá gente, aparentemente tem mais do que 5 TVs espalhadas pelo mapa Obviamente eu vou mostrar só 5 que é o que a gente precisa pro desafio aqui né O ônibus tá passando desse lado, eu tô no tumulto que é muito mais fácil de fazer E é pra ter uma TV aqui, agora só não sei se é, eu acho que é aqui pelo que eu tô vendo no mapa Um pouco mais embaixo, não sei se é embaixo ou em cima da montanha, mas vamos descobrir, vamos lá Eu acho que é aqui mesmo, tem um acampamentinho Tem uma TV aqui no acampamento? Tem E ela tá com o logo dos aliens, legal 4 dias, ah, isso aqui é tipo um mini teaser da virada da temporada hein gente Tá só um áudio de ET mesmo, nada muito diferente Ela destrói, mas o teaser continua passando Então você tem que interagir com ela, não é chegar aqui e bater, é só vir interagir, beleza? Não tem nem como quebrar ó, não tem nem como quebrar Então, primeira TV destruída, exatamente aqui ó, na parte de baixo da montanha Vamos pra próxima Gente, a próxima tá mais ou menos aqui, eu acho que é aquela casinha na frente do lago Tem o Lago da Preguiça, se atravessa o riozinho tem uma casinha, vamos lá Talvez seja aqui ó, nessa montanha Vamos subir ali pra ver Nessa casinha aqui do lago não é? Talvez seja na montanha É aqui mesmo? É aqui mesmo, gente Do lado do lago, do lado dessa casa Aqui na montanha Deixa eu quebrar essa árvore pra deixar ela mais visível Mais bonita visivelmente Legal TV número 2 Vamos pra terceira Ah tá, apareceu mesmo Gente, eu reiniciei o jogo E apareceu mesmo a TV Ali com a cadeirinha Todo no estilo alien É só isso Acho que é só isso É pra contagem regressiva aparecer nessa TV também Mas ainda não apareceu Eu acho que em breve A contagem regressiva aparece na TV Só acho que ela podia estar um pouquinho mais perto né Pra ficar um pouco maior, mais visível Porque talvez quando tenha mais pessoas no lobby Fique menor ainda Mas tá aqui a TVzinha no lobby A contagem regressiva vai pra aparecer Aqui, beleza? Bom gente, vamos pra próxima TV Ela fica mais ou menos aqui Será que é nessa construçãozinha aqui? Por aqui ó Vamos lá A hora que eu chegar ela mostra exatamente Vi É, geralmente elas estão perto das árvores Então se tiver um lugar aberto assim Ela vai estar perto da árvore Né? É o que parece É o que tá aparecendo Ah, aqui tem uma cadeirinha também Bonitinha Pô, ela já puxou a cadeira dela Vou puxar meu puff né Pra gente Ficar aqui só esperando os aliens Mentira, vamos lá Quebra a TV Que... TV... TV tebrada TV quebrada Ah, então ela tá exatamente aqui gente Ó Vai ter umas árvoreinhas aqui Cai ali perto da doca E quebra a TV Vamos pra próxima A próxima tá lá perto do Penhasco Praiano Bom gente, essa aqui não tem erro Penhasco Praiano Ilhazinha aqui bem isolada No Penhasco Praiano Já tem gente construindo lá O que acontece gente? Vai usando meu código na loja Na hora de comprar o passe Vai ajudar demais Aqui o canal Canal Geek Mix Tá sempre aparecendo aí Pra vocês Me apoiarem Beleza? Então tá aqui A TV pra gente interagir Mal dá pra ver o símbolo dela Quebrou Então Quarta TV Exatamente na ilhazinha aqui Do Penhasco Praiano Gente, eu vou mostrar pra vocês Onde tem outras TVs E a última Tem TV aqui Nessa ponta Caso você queira ir Tem TV aqui perto da Alameda Beleza? Aqui Acho que é aqui Nessa florestinha aqui Permeza? Da Alameda Perto da Alameda Tem TV mais onde? Tô olhando o mapinha aqui Tem TV aqui perto também Perto do Pântano Gloop Mais ou menos Aqui No meio dessas árvores aqui Então você pode escolher Qualquer uma dessas Pra ir Qual que a gente vai? Nem sei Agora acho que não vai dar pra ir nenhuma A gente vai ter que entrar em outra partida Vambora gente Última TV Em busca da última TV Não esquece de deixar o like No vídeo aí também Dá uma olhada nos últimos vídeos do canal Vejo gente pedindo Vídeos, sei lá De Fortflix Vídeos de Vários vídeos aí Que já saíram no canal Então entra todo dia no canal Todo dia tem vídeo novo HQ do Batman Tudo mais Já postei tudo gente Então Dá uma olhada aí no canal Entra aí todo dia Que você vai encontrar Os vídeos novos Beleza Beleza E me acompanha na Twitch também Pra acompanhar as lives A gente foi abduzido ontem na live E várias coisas Tudo que eu não posto aqui Acontece na live Ou o que acontece na live Eu posto aqui E por aí vai Então última TV Exatamente Aqui É a Alameda Beleza Mais 24 mil de XP TVs destruídas Fica exatamente Entre essas árvores aqui Aqui é um bom lugar pra relaxar Alameda, melhor cidade Altas árvores aqui Pra relaxar Vamos deitar Caraca A Pamela já trouxe logo a pipoca Dá por que aí? Dá por que aí? Ah, não quer me dar Gente, então é isso Vai deixando o like no vídeo aí Assista os outros Que tá aparecendo na tela Só clicar E qualquer novidade Que aparecer Seja no lobby Seja no game Eu trago aqui pra vocês Ou a gente vê junto Lá na live da Twitch Vai ter live de virada de temporada Lá na Twitch Já vai me seguindo Beleza, é nóis Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau